Eu sei que se você vai fazer o Enem, você quer chegar aqui, você quer tirar de 900 pra cima. E talvez você esteja aqui hoje, na estaca zero. Tô num co-working aqui em Curitiba e tava gravando uma aula muito especial. Mas eu não poderia deixar de trazer alguns insights aqui pra você que quer ir do zero ao 900+, na redação do Enem. Primeiro eu quero te dizer que é possível com uma cadeira e seu popô em cima dele. Popô! Então, a simples habilidade de você sentar na cadeira e prestar atenção no que eu tô te falando agora, pode fazer com que teu jogo mude. Se até hoje você não conseguiu se imaginar tirando 900+, na redação, eu vou te mostrar hoje. Não só que é possível, mas como. E a resposta pra isso é método. Você tem um método pra fazer redação hoje ou toda vez que você senta o seu belo popô na cadeira, você improvisa. Você segue um caminho diferente. Dependendo do tema que cair, você faz uma coisa diferente. Se o tema é um, você vai pro Google, depois pega a folha de redação e faz a redação. Se o tema é outro, você vai pras suas anotações, pesquisa um pouquinho e faz a redação. Se o tema é outro, você senta e chora. E seus batimentos cardíacos param. É o seguinte, você precisa parar de seguir caminhos aleatórios e seguir uma linha reta, tracejada. O que você precisa é substituir tudo isso aqui por um método, por um passo a passo. Porque é isso que vai te levar até 900+, em 40 minutos, sobre absolutamente todo e qualquer tema. E eu aprendi a importância do método nesse livro aqui, ó. Essencialismo, a disciplinada busca por menos. Esse livro mudou a minha vida e me ensinou que ter um método pra fazer as coisas é essencial. Luma, mas eu vou ter que criar o método pra fazer a redação do Enem? Não, amor. Pra sua sorte, eu já fiz isso. Se chama Método da Luma e ponto. Eu testei e organizei etapas que já ajudaram milhares de pessoas a tirar 900+, na redação do Enem. E eu quero te apresentar hoje de uma forma muito resumida, porque é o que dá tempo aqui. Seguinte, pra você ir do 0 a 900+, você precisa basicamente de cinco etapas. A primeira delas é a leitura da proposta de redação. A leitura da proposta, ela tem que acontecer levando em consideração como que o Enem cria uma proposta de redação. O Enem coloca uma frase temática que é onde está escrito o tema. E o tema no Enem, talvez você não saiba, mas eu vou te contar agora, é sempre um problema. Então, na frase temática, que não é doação de órgãos, é caminhos para a doação de órgãos, desafios para a doação de órgãos no Brasil, a importância da doação de órgãos no Brasil, a importância da doação de órgãos para crianças no Brasil. Essa frase temática é o resumo do tema numa frase que está em negrito e aspas, tá? Procure ela e leia por ela. Depois, você vai para os textos motivadores. Os textos motivadores na redação do Enem, eles não estão ali de enfeite, amor, para gastar a tinta da impressora do Inep. Eles estão ali para te ajudar a entender qual é o problema. E você precisa ler isso com estratégia. Depois disso, vem o projeto de texto. O que é o projeto de texto? Os tópicos do que vai entrar na sua redação. Se o teu momento de tomada de decisão hoje é o momento da redação, eu quero te dizer que está errado. É a mesma coisa que você decidir as coisas de uma casa enquanto você constrói a casa. Enquanto você põe tijolo por tijolo, você está decidindo onde vão seus cômodos, onde tem janela, onde tem porta. Vai dar ruim, vai ficar uma casa troncha. E não é isso que você quer da sua redação. Então, você precisa de projeto de texto. Separar em tópicos o que vai entrar na redação. E existe um jeito certo de fazer isso, mas não vai dar tempo de eu te dizer hoje. Porque faltam 15 minutos para o co-work fechar, Patrick. 3x1 valendo. Depois do projeto de texto, a gente vai... Parece aquelas provas do Calderão do Hulk. Depois do projeto de texto, a gente vai para o rascunho. Uma, mas eu não faço rascunho. Eu vou direto para a folha do final. Amor, toda vez que você faz isso, uma fada morre. E essa fada pode ser eu? Então, por favor, tome vergonha na sua cara e comece a fazer rascunho. Você tem a chance de testar antes. E você desperdiça? Pensa assim, imagina se você tivesse uma casa e você tivesse chance de construir essa casa de um jeito teste. Antes de construir a versão final e ver todos os problemas que essa casa pode ter. É uma chance ótima. Esse rascunho, ele não pode ser feito de qualquer jeito, amor. As redações Notamil organizam seu texto em 9 partes. E é sobre isso que eu falo no meu método, em todos os lugares. Então, se você quer aprender mais sobre essas 9 partes, que são A, B, C, D, E, F, G, H e I. Cola em mim que eu vou te ensinar. Não vai ser hoje, porque não vai dar tempo. O co-working vai fechar, vão expulsar a gente daqui. Mas eu vou te ensinar. Depois do rascunho, vem a etapa de auto-revisão. Que é quando você olha para a sua redação, ele precisa enxergar os erros. Mas é muito difícil. É a mesma coisa que pedir para uma mãe para achar erros, problemas, defeitos no próprio filho. Vai dizer que o filho é perfeito. Defeito nenhum. Tem esse menino. Mas ele tem. Ele sempre tem. Até o meu texto, meu filho, tem problema. Você imagina o teu. Seguinte, como que eu faço então para enxergar os erros no meu próprio filho, no meu próprio texto? Você precisa fazer as perguntas certas. Aqui tem duas perguntas que eu sugeri nessa aula que eu acabei de dar aqui. Tem duas perguntas. Que é, comecei com uma estratégia de abertura? Luma, não sei o que isso é de comer. Estratégia de abertura é o quê? É um passo de dança? É fazer um espacato? Não, amor. Eu ensino isso aqui também, tá? Comecei com situação de repertório padrão? Enfim, várias perguntas. Não vai ter tempo de eu falar sobre isso hoje. Eu tô me sentindo na prova do Se Vire nos 30. E depois vem a versão final, que é quando a mão treme. Você vai fazer a folha que vai entregar para o fiscal, que vai, por sua vez, entregar para o corretor. E vai dizer se sua redação vale muito ou vale pouco. Nesse momento, eu dei algumas dicas nessa aula. Por exemplo, rasura. Luma, o que eu faço se eu errar uma palavra? Relaxa. Risca ou rabisca. Escreve do jeito certo em cima, ou de ladinho, ou do lado. Tá tudo certo. Toma cuidado com separação silábica. Toma cuidado com... Enfim, meu amor, é um universo. Realmente não vale a tempo de eu te explicar tudo aqui. Mas o que eu quero que você saia dessa aula sabendo? Que não ir bem em redação hoje não é culpa sua. Você só não sabe o que precisava saber. E o nome disso é método. Você não tem um método. Você não tem um passo a passo. Então, eu quero te convidar a aprender o meu método. Não precisa criar o seu, tá? Até porque você tem outras matérias para estudar, né amor? Tem matemática, tem biológica, etc e tal. Tem muita coisa para você estudar. Então, eu te ajudo com isso, te apresentando o meu método. Mas eu quero acalmar teu coração e dizer que teu problema hoje é isso. E aí, tem outras duas etapas. No dia do Enem, acaba isso. Você entrega a versão final e vai rezar em casa. Mas na tua preparação para o Enem, tem mais duas etapas extras que eu explico melhor dentro do meu método. Então, se você quer aprender a fazer isso para sair do zero ao 900+, eu sou a pessoa que vai te ajudar. Você pode maratonar os vídeos aqui e você pode se matricular na minha plataforma. Eu vou deixar o link aqui embaixo onde eu explico tudo isso com detalhes, vídeo-aulas, materiais, lives para tirar dúvidas, correções de redação ilimitadas, amor. Isso mesmo. E tudo o que é essencial, como eu aprendi nesse livro, para alcançar esse notão na redação. Se você chegou até o final, você vai comentar aqui embaixo. Método é essencial. Para eu saber. Feito? Então, feito. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma